E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito, pra mim eu sou mais um louco da cena, eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não, você não vai ganhar por muito, sabe que Ogimo você é um pela saco, em questão de vida, tenho 7 vidas, só que eu nem me acostume, elas não chamam de gato, só que agora você é fraco, sabe por que? Que eu mando o papo, eu era um gato, eu tinha 7 vidas, tenho 3, porque a morte eu tô fudendo de 4. Tá ligado que agora você tomou no cu, você tá transando com a morte, porque tá com a cara feia, você tá com câncer igual Deadpool. Você tem 7 vidas, então eu te mando pava rola, é gatinho, não esperava me trombar, enquanto você tem 7 vidas eu tenho 14 balas. Mas calma, que eu já rimo, nessa daqui você se ferra, falo que o Branus é cancerígeno, então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena, sabe que agora você comete falha, tenho 7 dias, então vou mandar 7 rimas. E em cima do Prado ganhando 7 batalha. Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo, você só tem câncer, sabe que vai morrer, você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer, você pra mim é um cara desqualificado, você só sabia quantos dias tinha de vida, não sabia que na segunda-feira ia tomar o Prado. Sabe o que eu faço? Lego calma que eu te dou um corte, visão de futuro. Então sua vida aborte, entendeu? Tipo aborte, vou fazer nisso, rima de verdade. Minha calamidade, minha calamidade, você perdeu, eu gravo vídeo na liberdade. Você tá achando que é o aborte? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado, porque eu tô passando a frente. Você tá ligado que você é atrasado? O aborte é a visão de futuro, o Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado, furado é somente seu papo, eu vou fazendo essa ponte, sabe que Breno Zaki já surpreendeu. Visão do passado, visão do futuro, você leva atrás, visão da frente, até porque eu matou no momento. Se prepara, exterminador do presente. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Destruindo bala, forma de conhecimento, você já foi amassado no primeiro, o segundo é o acréscimo em segundo tempo. Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir, se você pedir sangue eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue, demorou, só que nessa daqui no Vang, a sua dima foi caô. Pode arrancar o meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual... Eu seria idiota de rima igual o Brenos, pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada, você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada, você falou até que a cara é lavada, eu vou deter, até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira. Cala a boca, você não é MC sujeira. Você é MC decadente, tá na minha frente, você tá no final da ladeira. Você tá ligado que os moleque aqui é zica, meu verso é brasileiro, ele é sujeira, porque eu sou inspirado no flow do Murica. Só que eu faço a rima que é boa é visada, eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada. O neo tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou, tô aplaudindo o seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É o ditado que é do brasileiro, os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada, se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros, sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer. Eu fui pra quitar, eu sou cruel, não é detrote, tese da coronel, mas venho na aldeia e te dê um coronel. Sem maldade, quando eu que me escorre suor. Você tá no mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior. Então eu vou rimar alto, sabe que aqui eu não rebate. Mas por que que eu vou rimar alto, se meu oponente tem um level pra baixo? Eu vim arrancar seu pescoço, ok? Eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigo? Prenos que te matam, sabe o que eu faço agora? Você não baba roubo, é fácil te matar, então eu vou matar de novo. Tá que você não entendeu? Hoje você sabe que você perdeu. Você falou que nem terra pra baixo, porque não existe nada raiz igual eu. Sabe que você não entendeu? Tipo, atilhar eu mando mais que dez. É que o conteúdo que eu tô trazendo vai dar cabeça até a planta dos meus pés. Primata, rima fraca, sabe que tomara não te mata. Você sabe, na lata, nós pega, maltrata. Essa luta é igual Neji, lutando contra a Hinata. Pois quando tira o detrote, o teu chakra cai. O que é o Neji? O que é o Neji? Só que agora eu penso pra frente Deve ser porque eu não quebro o galho Ou só quebro a mente do meu oponente Minha rima não é ligeira Tá ligado a mim é ligeira Sabe porque eu não quebro o galho Pois derrubo e grito madeira Só que minha rima é rara O meteoro tá vindo Eu derrubo e grito madeira Não se amarra, grito madara Para não você se desespera Grito madara, cê grita madeira Essa zima ruim, quem me dera Quem me dera, quer me dar sermão Tá mais pra lua santana O meteoro da paixão Se ele grita madara Achando que é campeão Eu vou gritar Hashirama e te deixo Cucu na mão 3, 2, 1, Rima Não, 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 não Sabe, eu não tô Cucu na mão Menos tá fazendo agora Rima que picote, sabe que é tudo Improvisação Você grita Hashirama Sabe por que é o caos do seu fim Só que eu sou o Shino Pra matar o Jutsu de madeira Fiz o Jutsu Cupim Jutsu Cupim Mas agora eu troco a tela Você esqueceu que o Shino Lida com mosquitos e uma mosca Me ameaça a pisar o kitunela Mas não tem problema Você tá ligado que aqui você não soube A conhecidez que eu tenho com o Shino É que se a batalha da aldeia Você perdeu pro Shinobi 3, 2, 1, Rima Você não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado meu parceiro Que você fica nas coxas Depois dessa batalha Você vai sair com a cara roxa Manda punch e faz assim Mas contra mim te falta força Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P. E o pé do verde da norte É pronto pra te bater Zona norte de São Paulo Tu acabou de conhecer Imagina o parceiro também forte Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro Da zona norte Calma, 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 calma Da zona norte você sabe Eu também vim Mas calma Porque minha guima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado Eu sou o monstrão Você pra mim é o rau Pit down pit irmão Do gato de bota Mas calma que rimando Agora eu vou te assassinar Você é o teto Você é o chão Você é tudo na rima Hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Você que não Falou até do mu Que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pra te levantar Nem 10 anos malhando Mas assim também Tá ligado nega agora eu mando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix Mas faltou o jogo de cintura O fato é que o puto nunca vai se repetir Quando o Breno tem seu mané Sempre esse beat Eu não aguento por isso que Eu faço o show Não tem o flow de Detroit Amigo eu só tenho o flow Não importa a base Não importa o MC Eu sou Kami Kasi Mato depois o rio Eu vivo na fase Eu vim te destruir Porque eu não quero Detroit Meu rap é pra consumir Meu rap é também Mas não é pra consumir Só que calma na minha frente Agora você vai sumir Se só reclamar disso Calma que aqui eu tenho dó Vai reclamar do flow Vai vir fazer um melhor Isso é foda Mas calma pra perder minha anima Agora te incomoda Esse é o aluno Esse é o sensei Vai lá faz a sua dima Pro flowzinho que eu te ensinei Calma sabe Não sei Se você entendeu Você vai ter goado Por isso que eu digo Não tá improvisado Chega desde o flow que ele já ficou saturado Esse é o clima Legal de verdade É muita ênfase E pouca rima Mano Sem maldade Começa a rimar O JP não aprendeu Acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar Quem me ensina é a plateia Não faço o melhor fã Eu trago a melhor ideia Você não entendeu Sua rima é rara Esse é o pelo Do melhor fã Mas esse é de outros caras Não é o flow de outros caras Calma que eu já vou fazer Na rima é boa Que isso encara Só que sem maldade G mate Hoje eu faço a quinta improvisada Você faz o flow do Gianluca É Já ganhei semana passada Um É Ver 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 我們 One Cat Mas é nesse momento Que você se atrapalha Por isso que eu digo Que estou forte de navalha Sabe por que eu faço Que você está dando falha O flow daquele puto Não te faz Ganhar batalha Pato Faz a rima faz Cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Cê é menos e começa a rimar e treina mais Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui